Antes de começar a resenha, um pequeno recado para os membros do canal, porque na última sexta-feira tivemos a live dos membros e sorteamos oito prêmios, entre camisas e luvas. Então, se você é membro do canal, vai lá e confere se você foi um dos sorteados que o Leandro Batistaca mandar para a sua casa. Eu vou deixar o link para a live dos membros aqui no final da resenha hoje. Eu estou nesse ramo de emitir opinião diária na internet há mais ou menos 10 anos. Então, vocês podem imaginar que alguém na minha situação, que recebe na casa de mil comentários por dia, somando o YouTube com o Instagram, está acostumado a lidar com o contraditório. Até porque, como sempre digo, a maioria é inerte. Quem gosta do seu conteúdo não toma muita ação. Quem se dá o trabalho de ir à caixa de comentários, geralmente quer adicionar, corrigir, criticar, botar para fora o motivo pelo qual não se sentiu representado naquele vídeo. No final das contas, funciona da seguinte maneira. Se o que eu disse reverberou como opinião ou impressão prévia sua, você tende a achar que eu sou super sensato, um grande analista. Mas se o que eu disse causou desconforto, foi contra o seu ponto de vista, pronto. Ou eu fui comprado pela empresa X, estou puxando o saco do lutador Y e por aí vai. Por isso que digo que é difícil estabelecer amizade com lutadores quando o meu trabalho é analisá-los. Quando eu elogio, sou diferenciado. Quando critico, viro leigo, parcial. É sempre assim. Só que mesmo há tanto tempo nessa ciranda de emoções e opiniões, raras vezes acontece o que aconteceu no UFC 302 do último sábado. Paulo Borrachinha foi derrotado por Sean Strickland, certo? Na minha análise, como sempre, tento ver os dois lados, os prós e os contras, o que cada um tentou, o que deu certo e o que deu errado. Você nunca vai receber de mim uma visão maniqueísta, que é luz ou trevas, porque o mundo é complexo, é tudo meio cinza, não é só preto ou branco. Disse até que a estratégia do Borrachinha funcionou pra conservar energia e diminuir danos, mas falhou no principal objetivo. Em outras palavras, ele até competiu bem com dois ex-campeões, Strickland e Whittaker, mas claramente perdeu. Eu marquei 4x1 pro Strickland, mas não acho nenhum absurdo marcar os rounds 1 e 4 pro Borrachinha, portanto 3x2. Isso não é esculacho, humilhação, não rolaram múltiplos knockdowns, domínio total, foi uma luta mais parelha do que a do Adesanya. Esse foi o meu ponto, e como o cara ainda tem 33 anos, é o sétimo do ranking, sabe jogar o jogo da tensão, cavar boas oportunidades. E tá prestes a se mudar pra Las Vegas, deve treinar numa equipe grande pela primeira vez desde que entrou no UFC, não acho que é caso perdido. Sinceramente, não acho que ele acabou, tem que se aposentar, vai ser demitido, vai perder pra todo mundo que enfrentar. Pelo que vimos sábado, tá com cara de que ele vai ser campeão dominante, principalmente com esse jogo de bate-saio contra golpes? Não. Mas é essa terra arrasada toda? Também não. Se pegar na próxima rodada os grapplers Brandon Allen, Roman Dolise, Jack Hermanson, pra mim é favorito. Só que o hate que recebi na caixa de comentários por dizer isso foi absolutamente desproporcional ao que eu já tô acostumado. E pra deixar claro, mil a zero faz parte do meu ofício lidar com isso. Eu digo pra vocês comentarem livremente, porque esse feedback é um termômetro necessário pra mim. Não que eu vá necessariamente mudar de opinião, mas me força a ter um olhar mais analítico, me faz aprender sobre o esporte e sobre psicologia. Mas eu fiquei encucado, porque o meu ponto de vista tá tão distante assim das mais de mil pessoas que comentaram. Fui lá, reassisti a luta e não, mantive o mesmo ponto de vista de antes. Aí é natural que vocês achem que o motivo é algum tipo de relação pessoal. Mas eu nunca troquei uma única palavra com o Borrachinha, nunca o entrevistei e nem preciso de acesso a ele. Não faço entrevistas no canal. Nenhuma teoria da conspiração se encaixa aqui. Não temos os mesmos patrocinadores, nada. Não tenho qualquer emoção para com ele. E digo isso, por exemplo, porque já treinei alguns anos com o Arley Alves. Era meu amigo. Se fosse o caso do Borrachinha, eu diria que sem o mínimo problema. O respeito que tenho por ele é o mesmo que eu tenho por qualquer outro lutador. Eu parto do princípio que eles são os protagonistas. Estão lá na arena sangrando enquanto eu tô na arquibancada. Até por não ter sido lutador profissional, eu devo esse zelo, esse respeito a quem foi ou quem é. E por isso tento ver os dois lados da moeda. Mas voltando à questão, por que dessa vez foi quase unânime? Porque todo mundo achou que passei pano pro Borrachinha que tá liquidado, acabado. Não tem qualquer chance de reerguer a carreira. Em entrevista ao canal AG Fight, o Diego Ribas perguntou sobre hate e Paulo associou à política. Afinal, nos últimos dois períodos eleitorais, ele foi bem vocal pro Bolsonaro. Eu não acho que é o caso. O José Aldo cedeu a própria casa pro Bolsonaro nos Estados Unidos em meio àquele turbilhão de 2022 e nunca foi tratado assim pelo público da luta. Se fosse só uma questão política, não tinha brasileiro torcendo pelo Strickland, que na régua política provavelmente fica mais à direita do que o próprio Borrachinha. Me parece que tem mais a ver com personalidade, aquele senso de humor ácido que zoa tudo e todos independente de nacionalidade ou credo. Aí funciona como uma boa e velha pilha escolar. Quem zoa todo mundo precisa ter pele grossa porque vira competição. O ofendido e quem ficou com pena do ofendido se voltarão contra você. E mais, tirar a onda e dizer que vai fazer acontecer funciona muito bem em casos de vitória. Se ganhar, você vira profeta. Só que em caso de derrota e a fase não é boa, das duas uma. Quem acreditou vai se sentir enganado e quem não acreditou vai querer te zoar. Lembro quando o McGregor foi finalizado pelo Nate Diaz, a primeira frase que o Joe Rogan disse na transmissão foi e espero que ele fique umas duas semanas longe das redes sociais. Borrachinha já tá metendo bronca nesse jogo da tensão há uns seis, sete anos. Pedir desculpa pra não lidar com a pressão agora só pioraria as coisas. Porque a turba tá sedenta por sangue, não vai ter empatia a essa altura do campeonato. E se burchar, deprimir e resolver pagar pedágio, vira profecia autorealizada. Aí que não ganha de ninguém mesmo. Por isso que Tchel Sonnen diz que o personagem só se quebra no dia da aposentadoria. No final das contas, quem reza por tempestade tem que lidar com a lama também. Se você gosta do jogo da tensão, da provocação, prepare-se pra lidar com a parte negativa dele. Não é fácil, mas a solução é seguir rebando, botando a cara. Só sucumbia ao cancelamento quem se deixa paralisar. Redes sociais são ruídos. Ruídos potentes que paralisam muita gente, mas ruídos. Se o Paulo der uma volta no quarteirão agora, essas milhares de vozes o xingando simplesmente não existem. Mas e aí? Esse massacre virtual que tá acontecendo agora vai mudar a postura do cara como pessoa e como lutador? Será que a partir de agora veremos um humor do bem que busca evitar esse tipo de dor? Dores de cabeça pro lutador de MMA moderno. Mas não, nada sobre a atuação do último sábado sugere fim de carreira. A questão é, nesse momento de vulnerabilidade, em quem ele vai acreditar? E claro, essa apenas foi uma reflexão que tive hoje os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a situação do borrachinha? Todo esse feedback negativo pode botar o cara pra baixo, diminuir a moral da tropa e ele não sair desse fosso? Ou, de repente, o cara encontra algum refúgio em família, amigos, deixa um pouco de lado as redes sociais e volta melhor na próxima rodada? Por que não? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante o sexto round a circular pelo YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e Caio Borralho falamos sobre as principais lutas do UFC 302. Ficou bem divertido. Clica no link aqui de cima pra conferir e embaixo no link da live dos membros se você for membro do canal. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E aí E aí E aí